Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglore. Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo, carrega aí, então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha. Vamos tentar chegar a mil likes dessa vez. Seguinte, pessoal, eu estava aguardando aí essa novidade para o especial de 50 mil inscritos, onde eu iria mostrar pela primeira vez a nova intro aqui do canal. Mas eu não consegui guardar isso por muito tempo, então estou aqui mostrando para vocês pela primeira vez a nova intro do canal. Mas tem um probleminha aí, eu estou muito indeciso entre duas trilhas sonoras para essa introdução. Então esse vídeo aqui já vai ser um vídeo de ajuda, eu quero que vocês me ajudem a escolher qual trilha sonora eu deixo para essa nova intro aqui do canal. Vou mostrar as duas opções, a número 1 e número 2. E aqui no card, nesse exato momento, está aparecendo uma enquete e você vai votar se gostou mais da introdução 1 ou a 2. Quero chamar a atenção que a música 1, da introdução 1, é uma adaptação, um cover da música clássica do Mainglory, adaptada para o rock. Então confira agora a nova intro do canal com a trilha sonora número 1. Agora confira a trilha sonora número 2. Então é isso pessoal, a introdução nova aqui do canal é uma animação como vocês puderam perceber. Eu estou nela, eu tive essa ideia aí, trabalhei junto com um animador, levamos algum tempo aí e fizemos com muito carinho e amor. Espero de coração que vocês tenham gostado dessa animação. Eu estou bem animado por estar mostrando a vocês ela. Mas claro, não se esqueça de votar. Então vote aí se você gostou mais da música da trilha sonora número 1 ou a número 2. A vencedora será utilizada aqui no canal em todos os vídeos. Então é isso jovens Maingloriosos, por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Por favor não deixe de avaliar esse vídeo clicando aqui embaixo no joinha. Essa semana teremos diversos vídeos com as novas novidades aqui do Mainglory. Até a próxima e nos vemos em Halson Fold. Tchau! Tchau!